E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim testar mais uma técnica que tá super bombando. Vocês amaram aquela que a gente passou o batom vermelho na bochecha, pediram pra trazer mais técnicas. E lá no TikTok, que aliás eu estou lá, se você não está lá me seguindo, me segue lá que eu tô por lá fazendo maquiagem, fazendo dublagens ótimas, só que não. E outras coisas mais. Vive passando uma menina pra mim, que ela tem só 12 milhões de views nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse vídeo aqui, ó. Enfim, ela faz de um lado o que normalmente a gente faz, tá? Deixa eu tirar o som. E do outro, ela faz um que deixa a pele dela mais... com lift, né? Mais pra cima, assim. E aí um lado do rosto fica mais assim, e o outro fica normal. Vamos lá. Vou começar hidratando o meu rosto. Gente, a Ruby Rose. Lançando mais produtos aí, gente. Olha que linda essa embalagem. É ruim de vocês verem, né? Porque é bem clarinho. Esse é o Skin Prep Primer Hidratante com Ácido Hialurônico. Gente, ele é muito grande, ó. Bem pesadinho. Ele tem 53ml. Ele ajuda a maquiagem, gente, a ficar com viço. Ele fica lindo na pele. Deixa eu mostrar a textura desse produto pra vocês. Esse produto chegou aqui em casa, assim, tem uma semana. E eu tô testando desde o dia que chegou. Gente, tô, assim, muito apaixonada. Ele tem ácido hialurônico na composição. Ele tem uma textura, assim, bem em gel. E ele ajuda na duração da maquiagem. Ele deixa a pele mais viçosa. Ele é muito gostoso de espalhar. E ele deixa a pele bem hidratada, assim. Eu gosto muito. Passo no rosto inteiro. Ó. Ele tem um cheiro, tá? Mas é bem suave. E eu amei demais esse lançamento. Porque eu acho que tava faltando na Ruby Rose. Esse primer aqui. Ele já tem aquele outro primer que é absurdo. A gente fez até a resenha aqui no canal. De tapar poros. Gente, aquele primer. Ele tapa tanto, tanto os poros. E aí eu sentia falta desse hidratante aqui. Muita gente pergunta. Marina, mas se eu usar um primer hidratante? Ele substitui o hidratante, gente? Depende do nível de hidratação desse primer. Tem vários primers que são super hidratantes que substituem. Esse aqui mesmo, ele é bem, bem hidratante. Então eu nem passei hidratante aqui. Eu tô usando ele como hidratante. E se eu quisesse passar outro primer por cima, eu poderia, tá? Então depois dele eu viria com aquele pra tapar os poros. Esse aqui ele seca super rápido. Acho que vocês conseguiram ver aí. Mas eu ainda consigo sentir na pele a textura de hidratado. Que é o que eu gosto. Então assim, perfeito. Vou passar ele e agora vou passar só uma base aqui rapidinho. Vou usar a Alluronic do Boticário, gente. Na cor 20, tá? Vou aplicar e volto aqui. Vamos lá, gente. Passei a base. E essa base, ela já é mais hidratante. Eu amo o acabamento dela. Mais por cima desse primer, gente. Ela fica com um acabamento mais bonito ainda. Vocês conseguem ver? Mais vicioso. Gente, base pra mim tá sendo assim impossível. Cada dia que passa, eu tô ficando mais pálida. E até as bases claras que eu tenho, estão ficando claras. Agora, gente, já vou aproveitar pra passar outro lançamento da Ruby Rose. Eu mostrei essa semana pra vocês. Na verdade, semana passada, né? Lá nos stories. Essa linha, inclusive, gente. A gente já resenhou ela aqui no YouTube inteira. Super completa. Tem um monte de itens super interessante aqui. Que é a antipoluição. E eu tinha sentido falta de um produto pros lábios, gente. Ele é verdinho, tá vendo? E ele é muito gostoso de passar. Ó, tem um cheiro bom. Ele ajuda a proteger seus lábios do sol. Ele tem uma textura cremosa. Ele fica muito gostoso na boca mesmo. É uma textura, assim, de banha de cacau, como eu chamo. Ele tem um leve mentolado, assim. Ele é um produto que tem extrato de chá verde. Ele vai ajudar a tratar o seu lábio. Vai ajudar a cuidar. Manter a hidratação. Ele também tem na forma um negócio que eu achei muito interessante, tá? Ele tem ativos antioxidantes. E ele ajuda a proteger a sua pele dos poluentes do ar. Então ele vai proteger contra o sol, contra tudo, gente. É isso. Eu sou louca por esse acabamento aqui cremoso, gente. E o tempo inteiro eu fico passando isso aqui nos lábios. Porque ele é muito gostoso, sabe? Não é aquele produto que prega. Quando a gente fala pregando, gente, é de colar. Quando é gloss, quando é produto hidratante, é óbvio que tá molhado. Se você encostar o cabelo aqui, ó. Vai grudar um pouco porque o produto tá molhado, né? O batom mate. Quando a gente fala pregando é... Quando um lábio gruda no outro, sabe? Dá aquela aderência. Eu tenho gastura. Porque você fica falando e o lábio tá pregando. Ele não. Ele tem uma textura muito cremosa, muito gostosa. E você sente que ele hidrata mesmo os lábios, sabe? Não é só placebo. Gente, maravilhoso. Eu já quero passar nessa. Agora vamos lá. Agora vamos continuar. Vamos ver aqui no vídeo da menina o que é a primeira coisa que ela faz. Primeira coisa. Ela passa desse lado aqui o corretivo como a gente costuma passar. Vou usar o Flawless, na cor L3 da Ruby Rose. O primeiro ela passa assim, ó. Como a gente normalmente costuma passar mesmo, ó. Tá? Inteiro aqui, ó. E ela, na verdade, passou até aqui, ó. É. Passou isso aqui tudo. E a gente costuma passar normalmente. Do outro lado, ela passou só aqui. Tipo, aqui. E aqui. Ou seja, ela não camuflou olheira, né? Só funciona se você tiver passada a base igual eu aqui. Porque se você tiver essa área roxa aqui igual eu tenho, essa parte de baixo, não vai camuflar passando só nesses dois locais aqui. Aí não mostra espalhando, porque aqui no TikTok é uma edição muito louca. Mas vamos lá. Eu acho que desse jeito que passa, assim, dando já essa puxada, já dá um arqueada, tá? Se você passar mais claro, ele vai dar um destaque. Desse lado aqui eu vou fazer normalmente como eu faço, tá, gente? E eu vou ver se dá diferença pra esse jeito que ela faz. Eu sempre puxo o corretivo aqui pra cima também. Aqui ela puxa só aqui. E aqui é só aqui. Tem que ficar batendo no mesmo lugar pra não invadir o outro. Aqui eu não gosto da questão desse meio tá escuro, tá? Não sei vocês. Mas eu não gosto. Eu já falei pra vocês. Esses vídeos cheios de edição, eu não acredito em muita coisa, tá? Sejamos sinceros aqui. Não acredito porque o povo corta e volta com a make perfeita, ó. Vocês tão vendo que aqui ficou mais escurinho. E eu não sei se eu acho bacana. E olha que eu tinha passado base. Então se você tiver essa olheira mais evidenciada, enfim. Tamo falando de lift aqui, né? Depois, ela usou bem aqui, ó. Aqui em cima. O contorno. Eu peguei até um pincel menor assim. Esse aqui é o pó selfie da Ruby Rose na cor PC16. Ela usou o contorno aqui, ó. A gente passa aqui, né? Ela passou aqui. Bem aqui, ó. Ela usou até um em... Em creme. Mas eu vou usar esse aqui. Ó. E ela passou só aqui. Isso aqui eu acho que já deu a impressão, ó. Acho que subiu o rosto. Não deu? Não sei. Desse lado aqui, eu vou usar onde a gente normalmente usa, tá? Que é aqui, ó. Saindo aqui dessa raiz do cabelo. É o que eu falei pra vocês. Eu tô tão branca que o pó tá parecendo um bronzer, ó. E aqui ela evidenciou aqui, ó. Aí, o que eu achei super interessante foi o blush. O blush... Deixa eu pegar aqui o pincel. Peach Cheeks da Ruby Rose, que eu amo, na cor 3. Vou pegar o mais laranjadinho. A gente passa onde? A gente ri aqui e bem aqui no alto a gente vem e varre pra trás, né? Assim. Ela fez um recorte aqui também, antes do blush, que eu vi agora. Ela falou que tudo ela faz pra cima, assim. E eu vi que na hora que ela espalhou aqui o corretivo, ela tampou aqui. Que ela tava com a olheira aqui, que a olheira tapou toda. Então, assim, eu falo pra vocês. Presta atenção na edição desse polvo. Vou pegar esse pó da Shiseido aqui. E ela... Tudo que ela faz, ela faz pra cima. Ela fez um recorte aqui da boca pra cima, assim, ó. Deu pra ver? Assim, ó. E aqui a gente faz, normalmente, mais baixo, né? Abaixo aqui do contorno, esse recorte, ó. Peraí que eu ainda não passei o blush desse lado, né? Começa a fazer uma coisa, esquece. Peraí, gente. Peraí, que vocês sabem que eu sou um pouco distraída. Nem lembrei que eu já tinha passado um blush do lado, ó. Só vou mudar esse espumado aqui pra sumir com o excesso do pó. Pronto. E o blush aqui desse lado, eu vou pegar um pincel menor, porque ela passou o blush bem aqui, ó. Eu nunca tinha visto isso. E nela ficou muito bonito. Ela pegou o blush, vou pegar o mesmo. E ela passou aqui, ó. Sempre tudo assim, ó. Tá? Bem diagonal. Gente, interessante o blush aqui em cima, né? Não sei se eu amo, mas... Foi aqui que ela passou o blush. É. Eu não acho que o rosto dela... Vou dar um pause aqui. Ó. Esse é o lado que ela disse que tá com lift e esse não. Tem uma diferença? Tem. Mas eu não acho gigantesca, não. Aqui, vamos olhar de frente. Me diz o que vocês acham. Qual lado vocês gostam mais? A gente tá mais acostumado com esse, né? Aliás, eu dei uma bela exagerada aqui no blush. Não sei, gente. Aqui, eu acho que esse lado realmente dá um... Uma ideia de lift, mas é porque tá tudo pro lado de fora do rosto aqui, né? Ó. O blush não chega aqui, o contorno não chega aqui. Então puxa a sua visão pra cá, pra cima. Tá vendo, ó? Aqui não. Tá concentrada aqui. Deixa eu soltar até o cabelo, né? Porque pode estar interferindo aí, ó. É... A técnica dela acaba aqui, tá? Mas eu vou falar pra vocês algumas coisas que fazem muito esse lifting aqui. Esse penteado da sobrancelha pra cima, assim, que tá muito em alta agora. Quando você penteia, ele dá essa impressão que o seu olho tá mais vivo, sabe? Eu vou pentear bem esse lado aqui pra cima. Esse produto aqui da Benefit é absurdo. Que é o 24 Horas Brow Setter. Ele deixa a sobrancelha bem durinha pra cima mesmo. Eu penteio pra cima, como eu não gosto desse efeito muito despenteado, eu tiro as beiradinhas. Mas mesmo assim eu sinto esse efeito lifting. Esse lado aqui eu vou pentear pra cá, mas eu na vida uso normalmente assim pra cima. Outra coisa que dá muito esse efeito lifting. Esse delinhadinho que a gente faz só no finalzinho aqui, puxando. Que pode ser também de sombra, tá? Na verdade eu vou fazer ele com a sombra pra vocês verem. Essa técnica, gente, essa menina eu acho que é o vídeo mais famoso, mas eu já vi, sei lá, uns 50 vídeos das gringas fazendo isso. É um negócio que tá loucura lá. E tem algumas que dão muita diferença, mas eu acho que a questão dos olhos é a que mais dá, tá? Gente, esse contorno ficou super laranja, né? Mas faz de conta que é um bronze. Ó, peguei um pincel chanfrado com a sombra marrom. E você vai fazer esse delineado aqui pra cima. Só de dar essa marcada já deu pra ver, né? Eu vou esfumar pra não ficar com formato de delineado, tá? Só pra parecer que o meu olho continua assim pra cima. Vou só dar uma esfumadinha aqui, ó. Fundindo com o meu olho. Vou dar até uma apagada pra realmente não ficar um delineado. Olha como essa pontinha dá essa puxada no olho. Outra coisa que dá muito é o rímel. A forma que você aplica a máscara. Nesse lado aqui, vou usar ela normalmente, como eu usaria. Eu aplico máscara, gente, igual aqui dentro e aqui fora. A mesma quantidade, em todos os cílios. Porque é o efeito que eu gosto. Sempre desde a raiz, fazendo esse movimento assim de zigue-zague. Inclusive, gosto de misturar as máscaras. Essas duas são da Ruby Rose, tá? Essa é a Crazy & Lash e a Rose é a Lash Formation. Ó. Duas camadas fica assim. Se você quiser um efeito lifting, você tem que focar aqui, ó. Você tem que pentear os cílios pra fora, assim. Sempre. Em vez de ficar fazendo igual, eu faço pra cima. E aplicar mais máscara aqui do lado de fora. Que você vai ficar com esse olho mais agateado, mais puxado, assim. E ao invés de aplicar máscara, você também pode colocar um cílio só aqui no finalzinho, tá, gente? Um cílio postiço. Que dá o mesmo efeito, ó. Eu vou penteando mais aqui. Vou aplicar um pouquinho aqui dentro também. Mas a maior parte do produto, eu sempre concentro aqui, ó. Penteando pra fora. Ó. É isso, gente. Você vai penteando mais aqui do lado de fora. Muda muito o jeito que você aplica o produto. O mesmo produto, ó. Apliquei as duas máscaras dos dois lados. E é um efeito completamente diferente. E aí, como ela tá só no cantinho de fora, dá essa impressão que o olho tá mais assim. Enfim, gente. Resumindo. Não acho que dá esse lifting todo que dá. Obviamente, puxa a atenção pro lado de fora. Porque tá aqui, né? A concentração do produto. Acho que se iluminasse também, puxaria mais pra fora ainda, ó. Quer ver, ó? Pegou o iluminador. Aqui, aplicando aqui. Eu puxo a atenção pro centro da minha bochecha. Tá vendo? Concentro aqui e puxo pra cá. Que é o que eu faço. Aplicando aqui, ó. Só aqui nesse cantinho. Ele vai puxar a atenção pra cá, ó. Apliquei acima aqui do blush. Na verdade, acabou invadindo um pouco o blush ali. Mas tudo bem. Ó. São dois efeitos de maquiagem. Ao invés da questão do gosto de vocês. Eu gosto desse cílio quando ele fica maior aqui. Mas eu gosto também assim. Enfim. Diga aí pra mim o que você acha dessa técnica. Que tá super bombando em todos os lugares. Qual a técnica que você quer que eu reproduza aqui pra vocês. Que já já eu trago ela aqui. Tá bom, gente? Beijo. Tchau. Tchau.